A autodidata Mônica aprendeu a esculpir e restaurar ao longo da vida. A especialidade da artista é com trabalhos em madeira. No momento, ela se dedica à restauração de duas peças do Memorial do Legislativo do Rio Grande do Norte. Eu recebi duas peças, uma chapeleira, que eu estimo que seja da década entre 1940 e 1950, e um porta-palitoque da década de 1960. Bom, o porta-palitoque estava bastante avariado, o pé dele quebrado, faltando peça, e tudo isso foi refeito, com madeira da mesma espécie de madeira, tudo bem. A chapeleira também, ela estava com bastante mais avaria, ela estava bem prejudicada, algumas partes terão que ser substituídas também. As peças pertenceram a dois parlamentares. A chapeleira foi uma doação do deputado Vivaldo Costa, e o cabideiro de Paletó era de propriedade do deputado Genésio Cabral. Para restaurar as peças, Mônica utiliza uma técnica bastante específica. Eu sigo a Escola Europeia de Restauração. A nossa busca é a busca da originalidade. Então, quer dizer, eu vou em busca da originalidade da peça. Quando eu encontro uma peça bastante avariada, vamos dizer, com madeira faltando, eu vou atrás da mesma madeira, do mesmo tipo de madeira, para refazer. Mas, vamos dizer, se não estiver faltando, se a madeira estiver simplesmente muito ruim, eu a recupero. A outra paixão da carioca, que mora em Natal, mas já viajou o mundo afora, é a escultura. O trabalho em madeira, do tipo mogno, é singular. Com requinte e delicadeza, a artista constrói peças únicas. A temática das árvores é presente na obra de Mônica. Não existe colagem, nem junção de peças. Cada trabalho é criado em uma madeira única. E tudo começou há muito tempo. Eu comecei a esculper em madeira, eu tinha uns 16, 17 anos. Firmei a primeira exposição aos 18, ainda não eram árvores. As árvores, elas vieram para mim em 84. A árvore veio em 84 e, a partir daí, sempre árvore. Consigo desenvolver bastante o tema. É o tema, ele é recorrente, ele me vem bem. Quer dizer, eu não sinto que é um tema que vocês aumentam sempre. Transcrição e Legendas por Querida Cristina de Alta Unions Obrigado.